Só para enquadrar um bocadinho sobre a lagoa do ponto de vista ornitológico, foi o sítio onde abriu os meus horizontes em termos ornitológicos. Comecei a ver aves em zonas agrícolas, perto da minha casa, e ao vir à lagoa houve um novo leque de espécies que se abriu. Tal como foi impactante da minha vida a visita à lagoa nesses primeiros tempos, acredito que é também para muita gente que visita a lagoa e que se começa a interessar por aves, e que vai encontrar aqui uma seleção bastante diferente daquilo que pode encontrar nos habitats aqui à volta. Dar aqui também uma nota da referência e da importância que estes espaços têm e há alguns anos a esta parte tínhamos aqui uma estrutura que foi possível e que foi também ela impulsionadora para termos hoje aqui uma estrutura com todas as condições de segurança, mas também de visita não só da comunidade estudantil, mas também da comunidade civil. Temos aqui uma frente muito ativa naquilo que é a nossa presença, valorização através das escolas, daquilo que é o nosso património, desde a questão da água, mas também a questão das espécies, como o Helder disse, que só conhecendo é que podemos depois valorizar.